Hoje eu vi a família Addams aprontando em uma vila do Minecraft, então eu serei deus! Eu chegarei para eles e eles irão acreditar que eu sou o seu deus! E agora eu irei fazer uma competição entre eles, para ver quem consegue capturar mais villagers! Porque o vencedor vai ganhar os poderes de um deus! Ah, ah, ah! Galera, hoje eu sou o deus aqui do mundo do Minecraft! Eu já estou preparado para qualquer coisa que possa acontecer aqui contra mim! Então, hoje eu acabei encontrando, literalmente, a Vandinha Addams e o Gomes Addams aqui naquela vila atrás de mim! Então, antes de tudo, eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, por favor, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like, porque isso me ajuda demais! Agora, se me dão licença, vamos ver o que a família Addams está fazendo! Olha eles dois ali, ó! Filhota! Minha nuvenzinha negra! A gente tem uma missão só específica, certo? Aham! Assustar os villagers! Ah! Tem passatempo melhor que esse! Olha que dia pai e filho legal, né? Ah! Ah! O que é isso? Ah! 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 Que... 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 Eu sou o Deus do Speed Meal, vocês estão vendo? Eu sou um... Deus! Ah! 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 Eu não sei o que você... Não sei o que você está fazendo, mas... Ô filha, você é a questão disso aí? Não! Só por... Ô Speed, só por que você está voando não quer dizer que você é um Deus! Peraí, vocês não acreditam? Olha só! Os meus poderes de Deus! Ah! 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 Bem forte, mas eu ainda não acredito! Ah! 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 É o quê? Zoom! É! Peraí, então... O quê? Eu acredito! Speed! Ah não, pai! Não precisa me mostrar mais! Já tá bom! Tá vendo? Você acredita então, senhor Gomes? É claro que eu acredito! Você tem poderes, como você faria pra ter poderes? Ah! Ah! Bom! Eu já te disse! Eu sou um Deus! Pode me chamar de Deus Speed Meal, tá bom? Tá bom, Deus Speed Meal! Ele é um Speed, pai! Não! Vandinha, deixe de ser mal criada! Ele é o nosso Deus! Você não viu? Ele mostrou os poderes agora! Uhum! Uhum! Ah! Mas isso também qualquer um faz! Qualquer um faz aí! Mostra seus poderes aí! Ah! Mas você pode aí, ó! Eu tenho poderes psíquicos, tá bom? Cadê seus poderes? Eu só abri essa porta, ó! Viu? Eu vi você mexer na mão, hein! É uma grande mentirosa mesmo! Perdoa, meu Deus! Perdoa, minha filha! Por favor! Relaxa, Gomes! Pois, já que ela não vai aceitar, eu não vou dar carne podre pra ela! Eu tenho muitas carnes podres! Não! 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 Tá bom! Eu acredito! Dá pra mim, por favor! Então agora você acredita que eu sou o seu Deus? Sim! 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 Então pode pegar, Vandinha! Pegue essas carnes podres! Será que eu não ganho um pouquinho também? Eu ganho também! Ai, credo! Até você gosta de carne podres, Gomes? Adoro carne podre! Ai, que nojo! Mas tá bom! Agora eu quero perguntar uma coisinha pra vocês! O que? Vocês gostariam de ter poderes de um Deus! Com certeza! Sim, eu quero! Eu quero explodir todo mundo! Com certeza! Com certeza! Ah, é! E olha só! Eu posso até dar os piores poderes! Os poderes mais obscuros que vocês podem ter! Uuuh, eu quero! É? Ai, ó! Eita, pai! Ah, socorro! Ai, ai, ai! O que é isso? Eu não posso acreditar! É um buraco negro no meio dessa vida! É! É um buraco negro! Ai, ai, ai! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Pronto! Eita! Ok! Mas eu não posso dar o mesmo poder para cada um de vocês! Vocês terão que disputar entre vocês para decidir esse poder, ok? Uh, tá bom! Eu vou ganhar! Meu pai é moleque! Não! É a hierarquia! Eu sou o melhor que minha filha em tudo porque eu sou pai dela! Não é nada! Então eu mereço ter esse poder! Ele é meu pai! Eu sou dotada! Ah, 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 aí, ó! Tá vendo? Óbvio! Seguinte! Me siga aqui, me siga aqui! Bandinha, me segue, me segue, me segue! Agora aqui vai ser o local de encontro! Aqui vocês irão ter que lutar contra um monstro em comum, ok? Bandinha Adas! Uh, tá bom! Com você, eu vou lhe entregar nada mais, nada menos do que esse arco e essa flecha! Gomes Adas, você também vai pegar esse arco e essa flecha! E também pega essa espada aqui pra você, ó! Pega aqui, pega aqui! Bandinha, pegue essa espada! E agora, vocês vão lutar contra um monstro chamado Naga! E eu quero ver se vocês vão estar fortes e insuficiente para derrotá-lo! Em 3, 2, 1 e vai! Que que é isso? Eita! Caramba, é um dragão! Ele é um dragão! Que legal! É, eu quero ver você derrotar, hein? Naga não é um dragão, mas sim um bicho muito aterrorizante! E nem acertar pra essa, vocês estão até acertando! Ele desvia! É claro que ele desvia! Olha só! Caramba! Olha só, eu quero ver, hein? Ele vai descer! Desceu na Bandinha! Bate nele! Caramba! Ih, não é que ele desvia... Oh! Ele caiu! Não é que ele foi derrotado? Derrotamos ele! Eita! Oh, pois! O que achou disto, meu Deus? Ótimo, ótimo, ótimo! Até então, foi a Bandinha que derrotou, já que ela tá com o dentinho! O quê? Ha! Isso aí! Mas quem tava atirando era eu! Ha! Mas eu bati com a espada! Oh, isso mesmo! A Bandinha ganhou de 1 a 0, senhor Gomes! Droga! Não pode acreditar que perdi pra minha própria filha! Quem pegar os monstros primeiro, o item do monstro primeiro, vai sair pro vitorioso! E agora, o próximo monstro, nada mais é do que o Frostmaw! Então, podem tentar pegar este item dele que está na mão dele, coitado! Olha, olha! Pode tentar pegar! Ah, é... É fácil, é? Eu quero ver! Esse é meu! Vem cá! Esse é meu! Vem cá! Não, não é seu com essa nenhuma! É meu, sim! Esse não é seu, meu filhota! Ele vai congelar você! Tomem cuidado! O Frostmaw, ele é muito, mas muito bravo! Bandinha, cheia daqui! Deixa esse trabalho para o seu pai! Vou deixar nada! O que me congelou? Tá congelado! Ai, droga! Olha só! Eu quero mais suportar minha filha, porque eu tenho que fazer o trabalho que necessita dela na minha espada! Aham! Eu quero ver, hein! Falta menos da vida! Menos da metade da vida, hein! Ai, ainda falta bastante coisa! Eu vou derrotar ele! Vou tirar algumas flechas nele! Flechitas! A bandinha tá mais esperta, hein! Flechitas! Flechitas! Olha só! Frostmaw até levantou pra bater em você, hein! Ele não gostou do meu pai! Nossa, você não tá aceitando nenhuma! Claro que eu tô aceitando aqui! Você não... Você não entendeu que ele é imune a flechas? Ele é meu! Não! Sai! Não é justo, Spide! Então é minha! Eu bati muito mais nele! Olha, embora o trabalho tenha sido todo da bandinha enquanto você tava aceitando flecha que não funciona contra ele, você acabou pegando o cristal. Então, está um a um! Isso é injusto! Ok! Então agora, para o desempate, eu vou colocar aqui para vocês nada mais, nada menos do que... O baraco! O deus do sol! Será que isso funciona nele? Toma essa, baraco! Ih, funciona, hein! Vai! Funciona muito bem! Funciona ele! Toma essa! Ai! O baraco! Eu quero ver! Vai! Baraco, deus do cocô! Deus do cocô! Ele é o deus do sol! Vai! Vai! O que é isso? Oh! 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 Eu levei! Com cuidado, Gomes! Ele vai atacar você, hein! Olha só! A bandinha! Ela está fazendo tudo sozinha! Ih! Sai, vai! Sai, 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 sai! Não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Sai! Eu derrotei o baraco! Isso é injusto, Spide! Você viu que eu bati muito mais nele! Olha só! Embora de novo a bandinha! tenha conseguido literalmente fazer o trabalho sujo, o Gomes pegou o capacete, né, Gomes? Puga, puga! Exatamente! Sabe, não, não! Eu vou contar tudo pra mamãe! Não, conta, nada não! Sua mãe é maravilhosa de meu marido! Olha só! Então eu quero ver agora se vocês vão ter coragem de derrotar esse próximo monstro aqui, ó! Eu estou procurando aqui um monstro muito importante e muito assustador para vocês, hein! Aham! Que tal vocês lutarem contra uma galinha de dentes? Que bicho é este? Que bicho é este? Tói, Tica! Ai, 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 ai! Deixa comigo! Não, não, não! Mas ela nem tem item! Muito bem! É, ela não tem item! Ela é só pra ver se o Gomes estava esperando pra pegar o item dela! Ah, é claro que não! É porque me atrasei! É lógico que tava! Você viu o Speed! Aham! É isso aí! Então, ó! Já que pelo mérito da bandinha ter derrotado esse animatronic facilmente e tão facinho assim, o ponto vai para a bandinha! E agora tá empatado em dois a dois! Ai, caramba! Eu não acredito! Se me dão licença, eu irei deixar de dia para assim os villagers saírem! O que foi, bandinha? Você não gosta de dia não? A luz do sol! Tá me queimando! Ah, você não é uma vampira não, minha filha! Eu sei, mas eu não gosto de sol! Ai, tá bom! Agora é o seguinte! Tudo que eu vou fazer aqui, ó! Voilá! Eita! É isto! Que rápido! É! Lembrando, este cercado da direita é o cercado do Gomes! E o cercado da esquerda é o cercado da bandinha! E agora eu irei fazer uma competição entre vocês para ver quem é que pega mais criaturas! Literalmente, qualquer criatura vocês podem pegar! Então pega aqui, ó! Essa grátis de gama, bandinha! Pega aqui essa grátis de gama, Gomes! Deus me! Ok! Então, quem pegar mais criaturas, vence! Começando em 3, 2, 1 e... Valeu! E eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu quero ver, hein! Vamos ver quem vai se sair vitorioso no meio disso tudo! Aqui! 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 Pega tudo isto! Eu farei o meu cercado cheio de criaturas! Criaturas! Ô! Gomes, por que você está colocando bloco? Porque bloco são criaturas vivas! Olha o tanto de gramas que tem neles! Ah... Não, Nanina, não! Pai, minho, opa não vale! É! Ah, então... Então eu vou resolver isto agora! O quê? Gomes! O quê? Esse aí é o village da bandinha! Era, né? Porque agora pertence ao pai... O quê? Vai lá pegar o seu! Eu, hein! Vai logo! Olha só, está dois a zero para a bandinha! Não pode ser... Filhista, não afasta isto com o seu próprio pai! Desculpa, pai, foi legal! Eu quero ver, hein! E agora tem bastante villagers nesta vila! Três a um para a bandinha! Pode ser qualquer criatura, né, Speed? Qualquer criatura! Ih, tá bom! 4 a 1 nada, tá 3 a 1 ainda! Não! Você roubou a minha ideia! Olha só! A bandinha não colocou a galinha dentro dos cercados dela! Então o Gomes foi mais esperto e pegou a galinha dela! Tá 4 a 3! Ai! O Gomes! A mim! O quê? Não! Eu tinha colocado a galinha no meu cercado! Ele pegou minha galinha! Não, Nanina, não, senhorita, Vandinha! Pegou sim! Você colocou do lado de fora! Ah! Então, olha só! Parece que a bandinha empatou! E agora? 5 a 5! 6 a 5! Parabéns! 6 a 5, na verdade! É que tinha uma galinha escondida aqui! 6 a 5! Ó! 6! Uh! Olha só! A bandinha tá esperta, hein! 6 a 6, hein! Eita, eita! 7 a 7! Bandinha chegou ao mesmo tempo! Espírito me ajuda! Como assim, cara? Calma aí, calma aí, bandinha! Calma aí, fica parada! Vai lá, vai lá, vai lá! Aí, pegada! Ok! Olha só! O Gomes vai atrás de porco, hein! Vou levar o porco! Porquito! Porquito! Ok! 8 a 8! E agora? Vai ser um racha, hein! Quem conseguir pegar primeiro? Ganhar! Porco! Ok, ok, ok! O quê? O quê? Você empurra a bandinha, pois ele ia fazer isso com você também! É claro, Deus mio! Não, 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 não! Não se sinta! Eu acho que eu achei ruim! Porco, vamos lá! Não, meu porco! Ai! Olha só! Pera aí! Ah! Acabou! Não, bloquito! Ah, é! Ô, Gomes, você foi péssimo, cara! Não, eu botei o bloco que tá... Todos eles saíram pelo bloco que eu joguei! Bem feito! Graças à atrapalhada do Gomes, a bandinha Hades acaba se tornando a nova vencedora! Então, bandinha... Uhul! Digamos que agora para você... Eu sei o que o Gomes pode fazer, então, Gomes... Vai embora, pai! Aqui, ó, bandinha! Pega aí, ó! E agora, pode fazer o que você quiser! Porque o Gomes... Vai! Trapá-se, ó! Ai! 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 Meu Deus! Meu Deus! Eu vou pôr ele fazer isso! 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 Papito! Papito! Então, galera, esse é o vídeo! E eu espero que todos vocês tenham gostado! Pois hoje, eu me tornei o Deus da Família Oda! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti